o pessoal boa noite eu vim pra fazer aula na piscina mas realmente a água está muito fria muito gelada e essa semana aqui no rio tem batido uma temperatura muito alta muito baile a temperatura muito baixa realmente não tem condição de fazer aula na piscina de um problema aqui no aquecedor da piscina e o complexo esportivo que realmente está bastante gelado e aí a gente não pode ficar dando esse mole tive gripe a semana toda realmente a gente fica dependendo de que a água fosse um pouco mais mais aquecida infelizmente não deu e aí segunda-feira está de volta hoje já aprendendo meio da semana eu faço aula de natação duas vezes por semana aqui no complexo esportivo de niterói e realmente o pessoal já abandonou o campo tem uma aventureira aqui fazendo aula e os professores estão aqui vão ficar até nove horas da noite mas encarar a piscina realmente nessa condição é difícil demais a água está muito gelada e eu não tenho eu tô tendo essa estrutura toda não é geralmente sou bem resistente ao ao tempo frio a água fria mas hoje não deu pra ficar não viu eu tô tocando a água ali a água está abaixo de 14 graus a temperatura hoje aqui está 17 graus para outra até que tá boa 16 a 17 graus vai vai esfriar a temperatura está caindo ela vai hoje promete aí na faixa de 13 13 graus à noite toda mas pra encarar a piscina hoje não dá eu faço essa piscina a piscina curta de 25 metros eu faço 400 metros em período de uma hora devagarinho mas fiz o meu me apartou indo pra casa não dá pra encarar não é aqui meu equipamento aqui hoje não deu pra utilizar realmente tá bacaninha tá bom aí tem a parte que a gente cruzando a mão pra melhorar a condição de natação e não pode fazer o que eu fiz outro dia esqueci aqui entrei com entrei com o fone no na piscina mas foi rápido não danificou o fone felizmente não danificou os implementos que a gente precisa ter muito cuidado é isso aqui para colocar no vidro e incomoda pra caramba isso aqui a minha a toquinha essa toca tem um problema que quando a gente põe a toca cobrindo a orelha puxar mais aqui põe a toca cobrindo a orelha a toca enche d'água fica chacoalhando o ouvido da gente tem que usar isso aqui é bem incomoda pra caramba é o complexo esportivo está completamente vazio realmente por conta do frio que está rolando aqui na capital do rio janeiro mais precisamente na capital não a cidade de niterói é o complexo é grande aqui ó aqui tem quadra de futebol lá tem uma quadra muito grande que é uma quadra poliesportiva e aqui é a administração do complexo esportivo essa parte aqui de trás bem bem aqui mesmo aqui aqui e essa parte aqui onde o pessoal faz aulas de judô faz aula de artes marciais é bem é bem interessante aqui aqui é a aula de vôleibol fica aqui o complexo tem uma quadra muito bonita bem interessante aqui e tudo de graça é deixando aqui o complexo esportivo voando pegar o carro aqui vou na direção do vereador vou passar lá pra pertinho aqui da escola de samba passar lá pra ver como é que tá o ensaio um abraço a todo mundo aí deixa teu comentário se gostou deixa um agradecimento se não gostou também deixa o dislike não tem nenhum problema preferia que fosse um comentário positivo né então é isso aí até o próximo vídeo se inscreva no canal esquecendo isso importante para você se inscrever gostar aqui para me ajudar aí para chegar nos 5k tô chegando lá é é é é é é é e e eu e o e o e o e o e o e o e o e